Um pai criou uma corrida de rua e uma ação social. A homenagem, na realidade dele, é voltada para o filho, que morreu em um acidente aéreo. E após a morte do filho, Xavier Rodrigues decidiu fazer uma homenagem no adversário de Carlos Vitor, que é comemorado no dia 31 de dezembro. E a partir de agora, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o CVD, que também ajuda muitas outras famílias. A família de Carlos Vitor decidiu ressignificar a morte do médico. Após sua partida precoce aos 29 anos, devido a queda de um avião de pequeno porte, no dia 15 de maio de 2020, no município de São Benedito, no Ceará. A aeronave retornava para Sobral com destino à Teresina, com um paciente com Covid-19, quando aconteceu a tragédia. Ao todo, quatro pessoas morreram. Em memória do filho, o pai resolveu homenageá-lo de uma maneira bem diferente. Essa ideia da corrida, para homenagear o Vitor, o CV, quando a gente teve essa ideia, eu disse, tudo bem, a gente faz, gostamos da ideia, mas desde que seja beneficente. Que aí a gente vai aliar a vontade de viver, a alegria de viver, a vontade de praticar atividade física, de cuidar da saúde, a gente vai juntar uma outra mania, entre aspas, mas uma outra ação que ele tinha de ajudar o próximo. Então a gente fez, criou o CV Day, dessa forma. CV Day é CV e o Day é 31 de dezembro, que é o dia do aniversário dele. O que a gente arrecada desse apoio de empresas, mais as inscrições, quando a gente tira os custos da camisa, da medalha, da sacolazinha, quando tira o custo do kit, todo o resultado a gente reverte em doações. A grande maioria são cestas básicas, né? Mas tem entidades que preferem outras coisas. Por ser uma corrida virtual, gente de toda parte pode participar. Este ano superou o número de inscrições. 500 participantes de 27 cidades e 15 estados vão às ruas entre os dias 23 de dezembro a 1º de janeiro. Um momento muito bom pra gente lembrar dele, né? Fora que é o dia 31, o aniversário dele, era impossível a gente esquecer, né? Mesmo quem não é bom de data, não tem como não esquecer. No dia 31, é aquele dia que a gente comemorava e sempre ligava pra ele. E passou a ser a data que a gente se reúne todo mundo pra estar lembrando dele. É uma forma, assim, de lembrar como ele era, de como ele encarava a vida, da força dele e de como ele gostava de tratar cada um de nós, né? Os amigos, a família. O senhor Zilton, que era amigo dele de colégio, né? Cresceu junto e eu, que era primo dele e amigo. Me aproximei bastante dos amigos dele, né? Que os amigos dele realmente passaram a ser da família. Ele trouxe pra casa os amigos dele. Então, assim, se falar com as irmãs, com os primos e os tios, muitos vão encontrar os amigos de colégio, que depois continuaram amigos dele e tratar como se realmente fosse da família, né? Quarto ano já que a gente tá homenageando o Carlos Vítor, o CV. E é um evento de final de ano que a gente aproveita pra lembrar dos momentos, né? Com o nosso amigo, meu irmão. E a gente se sente próximo dele, né? Nesse momento. E nada melhor do que fazer uma coisa que ele amava e que a gente ama, que é a corrida, que é um esporte que salva vidas. Nesta edição, em especial, outros nomes também serão lembrados. Nós fomos procurados há uns 20 dias atrás por uma pessoa de Chapecó, Santa Catarina. A mulher, a Priscila, é corredora. E ela descobriu o CV Day e me procurou, querendo saber como faria pra participar. E qual é o motivo que ela quer participar. Ela é corredora também, ela encontra na corrida a força pra superar a dor dela. E o filho dela, Rafael, ele faleceu há 60 dias atrás, 70 dias atrás. E também aniversaria 31 de dezembro, como você vê. Então, lá em Chapecó, nós vamos ter a homenagem também pro Rafael Naguel. Eu até falei pra ela ontem, esse ano, nós estamos homenageando os três anjos. Nós estamos homenageando o CV, o Rafael e a Larissa, que a camisa traz o nome dela. Que nos deixou também recentemente, né, que está sendo lembrada nesse ano. Todo o valor arrecadado com as inscrições são convertidos em doações para entidades sociais. Assim como o CV gostaria. Nas três edições juntas, foram 455 cestas básicas que nós doamos. A gente faz essas doações, a grande maioria é em Teresina, né. A gente procura igrejas ou centros espíritas. E eles que convivem com as pessoas que têm maior necessidade, eles que fazem a distribuição. Tem uma amiga que disse uma coisa que pra mim, quando eu lembro disso, arrepia. Porque, de fato, tem se tornado isso. Ela disse, o CVD pra mim não é uma corrida, o CVD pra mim é uma oração. Eu achei isso fantástico, não tem como não se emocionar quando lembra disso.